E a jogadora de vôlei da seleção brasileira, Tandara Caixeta, criticou em suas redes sociais o novo episódio do desenho infantil Peppa Pig, que traz o primeiro casal LGBTQIA+, para a série, com o casal de duas mães de uma das amigas da Peppa. O episódio foi ao ar na última terça-feira no Reino Unido. Chamado de families, famílias em português, Penny, colega da protagonista, conta que tem duas mães e as desenha, pintando dois ursos polares usando trajes femininos. A atleta disse em seu Instagram que os filhos não estão mais seguros com essa ideologia sendo implantada de todas as formas, contrariando os valores cristãos, e pediu que os pais fiscalizem o que as crianças assistem. Rapidamente, Tandara se tornou alvo de ataques pela comunidade LGBTQIA+, e de jogadoras da seleção brasileira e outros times do vôlei. Essa não é a primeira ação da comunidade contra a jogadora. Ao se posicionar contra a participação de mulheres transexuais no esporte feminino, ela também foi duramente atacada em suas redes sociais. Em outubro de 2021, Maurício Souza, que também passou pela seleção brasileira de vôlei e defendia o Minas Tênis Clube, foi demitido por pressão dos patrocinadores após se posicionar contra a história em quadrinhos do novo super-homem, na qual o personagem aparece beijando outro homem. Os colegas também, os ataques, aliás, também vieram de colegas da equipe e da seleção. Durante o acontecimento, o técnico do Brasil, Renan D'Ausotto, se posicionou contra as declarações de Maurício e disse que ele não seria mais convocado para a seleção, obrigando ele a praticamente encerrar a carreira. Coisa, hein, Ana? Um episódio muito parecido agora com a Tandara, né? Inacreditável. Está proibido questionar, dar opinião, falar a Tandara, que agora está enveredando também na carreira política, e defender o que acredita. O mais engraçado, Vitor, é que algumas dessas jogadoras que criticaram a Tandara hoje, elas entraram em contato comigo no passado pedindo para eu continuar falando sobre a defesa das mulheres no esporte. Elas não quiseram falar publicamente, elas acham injusto que homens biológicos, eles tirem o lugar sagrado, biológico, correto e justo de mulheres biológicas no esporte. Não vou nem entrar aqui na questão física, porque é muito óbvio, é a mesma coisa comparar homens e mulheres biologicamente falando, a mesma coisa que dizer que o céu é azul e que a grama é verde. E essas meninas pagaram um pedágio ideológico gigantesco no passado, porque não quiseram declarar que era errado publicamente, mas me mandavam mensagens dizendo continue falando. E aí a Tandara, que foi corajosa no passado e que agora também é corajosa de defender a inocência das crianças, a não doutrinação marxista, a cartilha marxista ou a cartilha de uma sexualidade precoce na infância. Ela está certa e o curioso é que enquanto outras continuem pagando o pedágio ideológico, se fantasiando de paladinas da liberdade de expressão, elas pedem a cabeça de ex-companheiras. É inacreditável a hipocrisia que infelizmente também chegou no esporte. Diga, Mota. Olha, a hipersexualização da cultura é uma das marcas do movimento progressista. Para essa turma, tudo tem a ver com sexo. Essa hipersexualização inibe o intelecto, destrói laços afetivos e subordina todos os outros aspectos da vida, o espiritual, o estético, o artístico, o moral. Tudo isso é subordinado a uma obsessão permanente com nudez e com sexo. Diversidade sexual é a palavra do dia, é a ordem do dia. Mas o que significa isso? Significa usar orientação e hábitos sexuais como critério principal na avaliação de uma pessoa. Esqueça mérito, inteligência, conhecimento, virtude. O que importa mesmo é medir o valor das pessoas pela sexualidade. Mas o pior aspecto desse fenômeno é a invasão dos espaços sagrados da infância e da adolescência pela militância sexual. Essa erotização precoce e excessiva desfigura a trajetória intelectual e emocional de crianças e adolescentes. Transforma o ser humano em uma mera coleção de apetites e condena crianças e adolescentes a uma vida de revolta vazia, ressentimento e solidão. Diga, Zé. Olha, eu odeio censura, né? Eu não gosto de censura. E não vejo, assim, nada de anormal em uma arte que se proponha isso ou aquilo. E não vejo problema ali da Pepe, Pepe Pig, ser gay ou não ser gay. O que eu acho é o seguinte, a família tem que assumir a sua responsabilidade. Não pode transferir essa responsabilidade nem para a internet, nem mesmo para a escola. Quem cuida dessa responsabilidade de formar o filho é a família e pronto. E eu não posso interferir no que publica, é só não deixar o seu filho ver. Eu cuido do que os meus filhos, cuidava, né? Do que os meus filhos liam. Hoje eles são maiores, eles que sabem, resolvem a vida deles. E a minha neta também. Eu não vou deixar que eles fiquem reféns de publicações desse tipo, jamais. Mas eu acho que eles têm direito. A arte que mostra, não sei o que, que fique para lá. Eu acho até impróprio que alguém com argumento de atacar venha num grupo de WhatsApp de família e publique aquilo que eles publicam lá no gueto deles, sabe? De uma arte estranha, esquisita. Não estou falando com relação sexual, estou falando de outras agressões. E isso acaba trazendo para o meio. Isso só é possível diante do novo mundo da comunicação que entra na nossa casa todos os dias. Isso sempre existiu. As revistas pornográficas, a arte pornográfica, sempre existiu. Só que agora está muito mais próximo. A gente tem que entender que nós temos uma proteção a mais a dar aos nossos filhos. Que é exatamente evitar que eles tenham acesso a isso. Eu não me sinto na condição de questionar a sexualidade de absolutamente ninguém. Porque às vezes essas pessoas nem sabem qual é a personalidade sexual delas. Existe um conflito muito interno entre eles. Entre eles que eu digo, entre nós. Cada ser é um ser sexual. Então eu não me sinto em condições de fazer censura e nem definir o que deve ou não uma determinada editora que publicou a revista. O que eu me sinto em condições é de não aceitar, de não ler e não deixar que os próximos meus leiam. É isso que eu penso. Quer completar, né? É, rapidamente, porque isso, na verdade, o que aconteceu com a Tandara hoje é uma consequência do silêncio de muitos, né? Hoje nós temos um Ministério da Verdade que coloca aí, através das redes sociais, através do próprio Judiciário, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que pode ser questionado, seja no esporte, seja na medicina, seja em processos eleitorais. E é isso que nós temos que quebrar todos os dias. Essa espiral do silêncio que esses jacobinos nefastos, virtuais, eles tentam impor à sociedade. Você, Fiuza, em dois minutos e meio. É, esse é o ponto também pra mim. Ninguém é dono da evolução dos costumes, ninguém é dono da evolução da cultura. Então, o que vai acontecer com a evolução dos costumes, a gente não manda nisso. Talvez um dia a maioria dos casais seja de gays, não sei. Talvez uma parte da sociedade ache que isso é desviante, talvez outra ache que não. Então, assim, não dá pra entrar nesse juízo. Agora, o problema é o seguinte, é você transformar, e eu acho que isso agride os gays, antes de mais nada, você transformar uma suposta causa numa panfletagem, numa venda de eletrodoméstico. Eu sempre cito aqui, hoje estou citando os barões todos, né? Jorge Paulo Lema, né? Um mega empresário e investidor no setor de educação. As escolas do Jorge Paulo Lema entraram nessa onda moderninha de tentar puxar esse tipo de currículo, digamos assim, ou de diretriz pedagógica. De trazer e ficar empurrando temas que nem eram discutidos nessa intensidade, também sobre a heterossexualidade. É isso, discutir essa parte biológica, e cada um vai ser o que quer, sempre foi assim. Na minha época de escola tinha os colegas que eram gays. Houve, evidentemente, um avanço muito grande, porque era muito difícil na época que fosse aceito. Esse avanço aconteceu e vem acontecendo, ainda tem um caminho pra acontecer. Mas esse tipo de ação é reacionária. Se transformar isso em panfleto, em boutique de suposta virtude, atrapalha todo mundo, inclusive as minorias. Que, não sei se são minorias, mas, enfim, aqueles que supostamente estão sendo oprimidos. Agora, aí a gente entende a importância da Ana Paula Henkel. Porque algumas pessoas ficam assim, bom, mas ela comenta bem alguns assuntos e tal, mas o que ela tá fazendo aí? Tá fazendo aí isso. Ela tá fazendo aí porque ela tem uma trajetória que não pediu a bênção dos esquemas. E vocês acham que isso custa barato? Não, isso custa caro. Antigamente já custava e hoje em dia, então, é proibitivo. Como estão vendo a Tandara e como viu o Maurício Souza. Eu quero dizer que as colegas da Tandara e os colegas do Maurício Souza são um bando de covardes. Vocês são um bando de covardes. Vocês podem ser bons atletas. Esses que estão aí no Mundial, Renan, vocês entregaram um companheiro de vocês a um linchamento. Isso não tem nada a ver com uma posição ética de vocês. Que é o ponto que a Ana trouxe. Ué, a pessoa não pode falar? Você pode achar ruim. Você pode brigar com ela. Se afastar dela. Que papo é esse de você participar de um arrastão contra a pessoa? De você partir pra uma asfixia social contra a pessoa? O nome disso não tem outro nome. É covardia. Vocês estão surfando na covardia. E sem saber, ou sabendo, mas deixando pra lá, que vocês estão virando alvo. Todos estão virando alvo. Porque daqui a pouco o linchamento vai na sua direção.